O presidente Jair Bolsonaro participou em Brasília da cerimônia de promoção de novos oficiais generais do Exército. Foram dez promoções de generais. Apenas um dos oficiais superiores se tornou quatro estrelas, atingiu a maior patente da carreira militar, a de general de exército. Outros quatro foram elevados ao posto de general de divisão e cinco coronéis passaram para a patente de general de brigada. Os militares recém-promovidos tiveram os nomes anunciados em 19 de outubro e publicados na semana passada no Diário Oficial da União. Segundo as Forças Armadas, essas promoções fazem parte de um procedimento padrão que ocorre ao menos três vezes ao ano. Pela lei que rege a carreira militar, os critérios de promoção são antiguidade, merecimento, escolha, bravura e pós-mortem. E o presidente da República tem a prerrogativa de nomear os novos oficiais superiores das Forças Armadas. Esta escolha, feita pelo alto comando do Exército, é resultado de criterioso processo meritocrático, baseado na longa, rica e diversificada carreira militar de cada um.